E aí pessoal, me parece que o Campeonato Gaúcho começa a se despedir, vamos fazer uma linha do tempo rápida e principalmente contextualizar o que foi dito hoje pelo presidente Romildo, pelo governador do estado e também dentro de algumas informações saídas do internacional. É preciso dizer, sobretudo, que a Federação Gaúcha de Futebol fez um esforço tremendo para tentar terminar o Campeonato Gaúcho dentro do campo. Terminar, quando a gente fala, é que se jogasse até chegar ao campeão, que é o que acontece normalmente. A pandemia, ela de fato criou cicatrizes terríveis para o futebol, assim como para a sociedade inteira. E a gente precisa, a partir de agora, tentar entender como vai ser o futuro. Nós estamos vendo estados jogando, mas brigando também com discussões judiciais sobre a forma de se desenvolver isso. E a partir de agora, a gente precisa tentar criar uma forma de entendimento para o futuro. Para trás não dá para olhar, a gente tem que olhar para frente. O governador do estado, na manhã desta quinta-feira, disse que os próximos 15 dias são os dias mais complicados. Chegamos ao ponto de maior apreensão com relação ao coronavírus. O governador, inclusive, mudou o tom, foi mais emocionado nas suas questões. Lembrando que, anteontem, o Grêmio já havia anunciado que iria buscar uma forma de treinamento fora. O Inter ficou um pouco esperando para ver o que poderia acontecer, mas já informou que não sai de Porto Alegre até o dia 12 de julho. Até o dia 12 de julho. Mas também mostrou, através de uma entrevista do João Patrício Herman, seu vice-presidente, um certo descontentamento com relação à forma como o governador trata o assunto, sobretudo as questões econômicas. Então, ficam essas questões. A federação imaginava que pudesse começar. O governo do estado abre, fecha qualquer possibilidade do campeonato começar em julho. No momento que tem 15 dias parados agora, não vai ser a partir do dia... Pegando 15 dias de agora, no dia 17, que vai se começar a treinar. Então, não vai conseguir chegar lá no dia 19, como era previsto. Esqueçam isso. E aí, a gente entra numa outra realidade. E por que da preocupação do Grêmio, também no Internacional? Porque no dia 9 de agosto, a ideia da CBF é começar o Campeonato Brasileiro. Começando no dia 9 de agosto, não teria tempo hábil de se fazer um Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho agoniza nesse momento. Não vejo possibilidade de encerramento. E hoje, para fechar, o presidente Romildo, em uma entrevista para a assessoria de imprensa do Grêmio, já deixou claro que acha que é dentro desse quadro que se deve dar o título ao Caxias. O presidente praticamente jogando a toalha com relação a continuar o Campeonato Gaúcho. Fica evidente que não temos como seguir uma linha comum, como o momento é de total apreensão, e como a gente não vai conseguir criar, sobretudo, uma unidade para avançar nisso. Os clubes do interior, muitos não estão treinando e sequer querem treinar. Muitos, Grêmio Internacional, precisam treinar porque o brasileiro vai começar. também não podem, por causa, em relação às bandeiras, no caso, a bandeira vermelha e essa negativa do governo do Estado, da Secretaria Estadual de Esporte, de se permitir, também da Prefeitura de Porto Alegre, de se permitir os treinos coletivos. Ou seja, nada vai caminhar de forma uniforme entre as cidades aqui dentro do Rio Grande do Sul. Grêmio e Inter procuram. O Grêmio, no caso, procurou fora de Porto Alegre uma solução, no caso, Criciúma, e, pelo que eu entendi, vai partir para isso. Vai partir para isso, talvez não no início da semana que vem, como se estava previamente pensado pelo próprio Grêmio, mas durante a semana que vem já vai estar muito clara a definição disso, com a chegada do técnico Renato direto lá em Criciúma, e o Grêmio vai partir para um outro caminho. O Internacional vai esperar até o dia 12 de julho, mas também não vai ter outra opção, porque o Governador do Estado disse que nos próximos 15 dias nada vai acontecer aqui. Então, essa situação é uma situação que a gente precisa colocar, porque a gente projetava um início de Campeonato Gaúcho ainda em julho, e hoje o que a gente tem que projetar é que não vai, não só não vai começar em julho, como não tem tempo hábil de começar. O Campeonato Gaúcho vai ser encerrado. Não tem condição. Sobretudo por essa falta de unidade de caminho comum que as entidades poderiam ter e não tiveram. A federação se esforçou, o Grêmio Inter tentaram, alguns clubes do interior não fizeram nenhum tipo de esforço para recomeçar, e o governo claramente, e a palavra do governador é definitiva, o futebol está longe de ser prioridade para o governo, e isso também determinou que não tivesse tido uma ação proativa em relação ao retorno do futebol. Portanto, a notícia é essa. Fica praticamente impossível de se viabilizar o Campeonato Gaúcho. Estamos vendo um ano histórico onde não teremos campeão. O campeão vai ser nomeado dentro de uma linha até de obviedade, por ter vencido o primeiro turno, mas num campeonato que vai ficar marcado pelo ano da pandemia, o ano em que o Campeonato Gaúcho não terminou. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, não deixe de seguir o canal.